Emanuela, Emanuela, eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela, por isso estou aqui para me confessar Eu me apaixonei, eu juro que tentei Me controlar Mas o amor me pegou Vim me confessar Vim me confessar que sou escravo da situação Externo na tarde do amor, virei e fira a solidão A paixão aumenta em função dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Emanuela, Emanuela, por isso estou aqui para me confessar Eu me apaixonei, eu juro que tentei Me controlar Mas o amor me pegou Vim me confessar Vim me confessar Vim me confessar que sou escravo da situação Externo na tarde do amor, virei e fira a solidão A paixão aumenta em função dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei, não queira me culpar Emanuela, eu vim aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Emanuela